Bem, muito boa tarde, aqui Irani Garopaba SC Notícias Galera, olha só que visual fantástico aqui em Garopaba Um final de tarde lindo, um pôr do sol lindo A faixa de areia aqui que me chama a atenção, uma faixa de areia muito grande aqui Uma faixa de areia muito grande, até eu sempre falo, até me assusto quando a maré recua demais E quando ela vem, ela vem com tudo Mas olhem só o final de tarde que nós estamos tendo em Garopaba nesse momento Uma luz linda, maravilhosa, nós tivemos hoje uma manhã parcialmente nublado O sol saindo de vez em quando Mas hoje à tarde o dia realmente foi simplesmente magnífico Estou caminhando aqui bem devagarinho para ver se eu deixo aquela gaivota A gaivota acabou de sair aqui porque a maré chegou Olha só a maré, eu não gosto, eu sempre falo que quando a maré recua demais Quando ela volta, ela volta com força aí Mas está aí, visual lindo Um final de tarde simplesmente magnífico aqui em Garopaba Hoje quinta-feira, amanhã já sexta-feira, chegando o final de semana Ontem o pessoal curtiu aquele feriado E hoje não, hoje já um dia de trabalho Um dia normal de trabalho aqui em Garopaba, em qualquer lugar E claro, amanhã chegando sexta-feira, final de semana Sempre costuma ter um pouco mais de movimento aqui em Garopaba Espero que vocês tenham curtido esse visual maravilhoso Neste final de tarde aqui na capital catarinense do surf Nossa Garopaba, está certo? Grande abraço a todos vocês, beijo no coração Tchau